A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 但是, não é? O que você quer? as pessoas e a gente abra O que você quer? A gente abra a gente abra a gente abra a todos Obrigada, Favela Vem Quinquen, Vem Quinquen! Obrigada, Favela Vem Quinquen, Vem Quinquen! Parceria líder, Favela Vem Quinquen! Obrigada, Favela Vem Quinquen! Obrigada, Favela Vem Quinquen, Vem Quinquen! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?